Vídeo de hoje, então, é voltado para o público masculino, mas é claro que eu estou pensando em nós mulheres aí, não é não? Afinal de contas, muitos homens lidam com isso como se fosse algo natural. Eu mesma recebo aí, meio diariamente, de mulheres reclamando que os parceiros, eles não estão preocupados com elas e que tem relações de 3 minutos, gente, 4 minutos, todas as vezes. Só que, muitas vezes, o homem não sabe nem que isso é um problema e para isso que a gente está aqui hoje para poder esclarecer e te dar algumas dicas de como pode fazer para melhorar consideravelmente isso daí e o que vai ajudar muito é uma coisa que muitas, mas muitas pessoas sequer sabem que existe, que é o pontuarismo masculino. A CIDADE NO BRASIL 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 Já? É, foi meio rápido, né? Foi bom. Como vocês sabem, aqui no nosso canal a gente conversa bastante a respeito de pompoarismo feminino. E se você nunca assistiu nenhum dos meus vídeos, vou deixar eles linkadinhos aqui em algum lugar. Eu vou deixar o link para você fazer o download do meu e-book que tem todas as informações, inclusive tem sete dias de exercício lá para você já ir treinando. Cátia, que história é essa de pompoarismo masculino? Sim gente, ele existe. Como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta e especializei nessa área realmente urogenital, na fisioterapia pélvica, né? E pélvis tanto homens quanto mulheres tem. É porque eu escolhi trabalhar com o universo feminino. Mas os homens também tem aí o seu campo, também tem a sua necessidade. Por quê? Porque existem dois casos bem específicos aonde a fisioterapia e onde o pompoarismo, vamos dizer assim, ele é recomendar. Primeiro, nos pacientes que fazem a cirurgia de prostatectomia, fazem a cirurgia de retirada da próstata. E aí acontece o quê? Fica com problema geralmente de incontinência urinária e de impotência sexual. Então o legal é começar a fazer os exercícios antes mesmo da cirurgia. Por quê? Porque quando for fazer a cirurgia da próstata, já sabe mais ou menos identificar a musculatura e daí é só continuar o treino. E a segunda orientação aí é quando tem algum problema de disfunção sexual. Sendo que as duas principais disfunções são ejaculação precoce e problemas na ereção. Pode ser problema pra começar a ereção ou pode ser depois que já teve uma ereção, manter essa ereção aí assim. E ainda tem um terceiro caso que são aqueles homens que tem uma ejaculação tardia. Ou seja, demoram muito pra poder ter aí a ejaculação. Uma coisa que a gente precisa entender e que também muitas pessoas não sabem é que orgasmo masculino é diferente de ejaculação. Porém, pra nós aqui na nossa cultura ocidental, as duas coisas tem que acontecer ao mesmo tempo. Isso é importante pras mulheres saberem também. Por quê? Porque às vezes o homem, ele tem um orgasmo, mas ele não tem a ejaculação. E aí a mulher acha que o cara tá fingindo. Então com a prática dos exercícios, o que que o homem consegue fazer? Ele consegue ter vários orgasmos em uma relação e ejacular só na hora que ele já estiver terminando, na hora que ele já estiver satisfeito. Que principalmente a sua parceira já estiver satisfeita aí. E aí todo mundo estando satisfeito é bom pra ambas as partes. Então eu vou ensinar pra vocês um exercício super simples, mas que se feito aí todos os dias direitinho já vai ajudar bastante. É o mesmo exercício que eu ensino pras minhas alunas aí, que é um exercício básico. O primeiro exercício, ele é super simples, que é o quê? Da próxima vez que você for fazer o seu pipi, você para o fluxo da urina. Percebe qual foi a musculatura que você usou pra segurar. Termina de fazer o seu pipi tranquilamente. Presta atenção qual é o músculo, é esse movimento aí que você vai fazer. Então você vai fazer um movimento de contração da musculatura do público oxígio. Começa no pubis, termina no cóccius. Faz a contração, como se fosse segurar o pipi e solta. Faz a contração e solta. Repete isso daí de 20 a 30 vezes, dá um intervalo de um minutinho, repete novamente. Faça isso de 5 a 10 vezes por dia. Só que nós mulheres na hora do treino temos uma vantagem muito grande. Porque eu tô aqui, ó, sentadinha no meu sofá, contraindo, soltando, contraindo, soltando. Ninguém tá vendo nada. O homem não. O homem, quando vai fazer o treino, ele tem que realmente estar num lugar isolado, né? Ele não pode estar perto do público. Porque quando você pratica o exercício, há um aumento do fluxo sanguíneo na região local. E aumento do fluxo sanguíneo no pênis significa o quê? Ereção, né, meu querido? Então não dá pra treinar em público, tá? Homens. Nós mulheres podemos, vocês não. Nós mulheres a gente treina com os nossos acessórios. Como o membro masculino, ele é externo, né? O órgão masculino, ele é externo, ele não é interno. Então não vai ser necessário introduzir nada. Mas vocês podem fazer um treino de fortalecimento com uma toalha. Aí vocês começam, depois que o pênis estiver, é, realmente, pega uma toalhinha de rosto seca. Tenta levantar lá 5 vezes. Ficou facilzinho? 10 vezes. Ficou facilzinho? 15 vezes. Beleza. Depois o que você faz? Mole a toalhinha. Ela já ficou mais pesadinha e você continua treinando. E aí você vai aumentando o tamanho da toalha aí pra ir aumentando a tua força, né? Bota uma anilha na piroca, né? Vai treinando aquele negócio ali. Então como eu acho que esse é um vídeo de utilidade pública, espero que as informações tenham te ajudado e podem vir a ajudar muitas pessoas que sofrem desses problemas aí sem sequer saber, compartilha esse vídeo. Eu vou botar aí lá no Facebook. Você chega lá, compartilha bastante. Deixa o seu joinha aqui, assim, porque todas as vezes que você deixa um joinha, o YouTube entende que o conteúdo é legal e sai espalhando pra cada vez mais pessoas. Então me ajudem a divulgar essa informação e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal porque tem sempre informação bacana por aqui. De uma forma divertida, mas sempre com bastante seriedade. Ei, tô saindo. Quer entrar não? Daqui a pouco, caralho. Aí, Bruno. Quer entrar e sair rapidinho não, cara? Olha aí. Ah! Ah!